Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu na Forbes. Entenda a queda de 99% das ações da Carvana. Essa notícia é interessante porque ela fala sobre a Carvana, que a gente vai analisar aqui no BTC News, mas vamos falar sobre outras empresas também que tiveram seu valuation esticado lá na casa do chapéu no meio da pandemia, aquelas distorções de mercado, mas que agora estão fazendo ajustes à nova realidade, e aí quem investiu no pico dessas ações está perdendo muito dinheiro, vamos pegar aqui alguns casos. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo, e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, como vocês também estão percebendo aqui no meu background, eu não estou em casa, eu estou em viagem, então os BTC News dessa semana vão sair um pouquinho mais curtos, com uma qualidade, pelo menos na imagem, para mim, um pouquinho pior, né? Mas a gente vai se esforçar bastante para manter a frequência aqui dos vídeos, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar na notícia, depois eu entro nos financials aqui dessa Carvana. Vamos lá. As ações da Carvana despencaram 41% na última quarta-feira, dia 7, indo para 3,95 dólares. A queda representa 99% de desvalorização, quando comparado com seu recorde histórico de 370 dólares, pessoal, há 16 meses atrás. Era 370 dólares, imagina quem comprou a ação e está com ela até hoje. Agora vale 3,95. Vou falar para vocês, eu peguei a cotação atual, subiu um pouquinho, mas não é que subiu muito não, tá? Tá em torno de uns 5 dólares. O movimento é mais recente indicação drástica de investidores abandonando ativos que dispararam durante os primeiros dias da pandemia. O que aconteceu? Vamos lá. As ações da empresa de loja online de carros usados, fundada há uma década, ou seja, não é uma empresa nova, hein? Dispararam em meio a um aumento de demanda por veículos seminovos e serviços domésticos, subindo de mais de 300% em março de 2020 e agosto de 2021. Porém, a queda nas vendas e prejuízos afetaram a cotação. Há temores no mercado de que a companhia fique sem dinheiro até o fim do ano que vem, escreveu um analista do Bank of America, Nat Schindler. Olha que interessante, né? Essa empresa, como vocês estão vendo, não é uma empresa nova. E quando você analisa o histórico, e eu vou mostrar para vocês, a empresa sempre foi ruim. Sempre, tá? Então, empresa sempre crescendo, com essa estratégia de aumento de escala, para tentar diluir um pouco de custo fixo, mas lucratividade operacional sempre foi muito ruim, ou seja, prejuízo operacional, e com a pandemia melhorou um pouco. Mas mesmo com a pandemia, com um aumento absurdo na demanda e nos preços dos carros usados, mesmo assim, essa empresa não estava dando indícios que ia ser sustentável financeiramente, tá? Mas o valuation foi lá para a casa de chapéu. Vamos lá. Vale lembrar que Ernest Garcia II, o maior acionista da Carvana e pai bilionário do CEO da empresa, comprou 408 milhões de dólares em ações da empresa em abril, pagando 80 dólares por cada ação. Essa participação agora vale cerca de 20 milhões, ou seja, pior investimento da história, né? Em abril ele gastou 408 milhões, agora esse investimento vale 20 milhões de dólares. Sensacional, né? Então, vamos entender aqui um pouco dos financials aqui dessa Carvana? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui os primeiros nove meses de 2022 para a gente entender o tamanho dessa operação. Então, em termos de receita, 8 bilhões e 186 contra 6 bilhões e 900, ou seja, um crescimento expressivo aí nos primeiros nove meses. No entanto, a gente está vendo aqui que o lucro bruto, ele caiu de 1 bilhão e 413 para 1 bilhão e 53. E isso fez a empresa ter um prejuízo, pessoal, de 1 bilhão e 452 contra um prejuízo de 105 nos primeiros nove meses de 2021. Ou seja, acelerou muito o prejuízo da empresa, muito por causa da queda aqui de margem bruta, mesmo com uma receita mais alta, margem bruta mais baixa, né? O que é isso? Agora eu vou mostrar para vocês. Dado que a empresa tem bastante tempo, eles mesmos mostram aqui um histórico de 2016 até agora o terceiro quarto de 2022. Olha que interessante. A margem bruta do negócio era 5,3, aí foi aumentando consistentemente com os anos. 7,9, 10,1, 12,8. No auge da pandemia aqui, que foi 2020, eles conseguiram 14,2. E em 2021, ainda aproveitando os preços altos dos carros novos, dos carros usados, desculpa, 15,1. Só que olha como essa margem bruta já caiu drasticamente agora para o terceiro quarto de 2022. 10,6. O que aconteceu para essa margem bruta cair? Aconteceu aquele ponto. Carro usado, eventualmente, você pode trabalhar com marketplace, e aí você não tem custo efetivo nessa transação. No entanto, você pode, eventualmente, é um dos modelos de negócio aqui da Carvana, comprar estoque para revender isso mais para frente. Se você comprou estoque lá no ano de 2021, você pagou o preço lá na casa do chapéu. Agora, com os preços dos carros usados caindo, você está com o custo de estoque muito alto, e para você conseguir desovar o estoque, você vai precisar trabalhar com uma precificação mais baixa. E aí você começa a trabalhar com margem apertada, muito parecida com a margem que tinha de 2018, que não tinha pandemia. E olha que interessante, pessoal, a margem EBITDA aqui, ela era 23,2 negativo em 2016, passou para 16,8, 9,9, estava quase chegando no breakeven aqui em 2021, ficou zero. Abre que voa. Só que já voltou a ser negativo 5,9, chegando a patamares pré-pandemias de 2019. Ou seja, a empresa, no ano de 2020 e 2021, de fato, ela estava numa crescente de melhoria de resultados, o que animou muitos investidores e todo mundo saiu comprando a ação desse negócio, por isso que esse negócio esticou. E a quantidade de carros vendidos aqui por quarter deu uma chicotada aqui em 2021, está vendo aqui? 92 mil carros aqui em primeiro quarter de 2021 contra 72 mil no quarto quarter de 20. E aí se manteve nesse patamar alto. No entanto, é aquele problema que eu falei para vocês, custo mais alto com preço em queda, margem mais apertada. E isso daqui eu vou mostrar para vocês aqui, olha o lucro bruto comparado aos terceiros trimestres, desde 2014 até agora. Então, antes eles tinham um lucro bruto negativo aqui no terceiro quarto de 2014, claramente tentando ganhar mercado. Aí foi subindo, chegou a mil, mil setecentos, dois mil e duzentos, dois mil e novecentos. Aí, no terceiro quarto de 2020, você já conseguia ter quatro mil e cinquenta e seis dólares de margem bruta, de lucro bruto por unidade vendida. Passou para quatro mil e seiscentos e setenta e dois e aí despencou agora para três mil e quinhentos. Então, aquele efeito negativo que eu falei para vocês. Isso daqui a gente vê também nas margens, então a margem líquida era menos 36%, aí foi subindo, chegou lá no terceiro quarto de 2020, ficou a menos 1.2, ficou ali próximo de zero no terceiro quarto de 2021. Só que agora já voltou a menos 15, menos 15 ali, olha, e retrocedeu em termos de margem líquida a 2017, olha aqui. E na margem EBITDA é aquele negócio que eu falei para vocês, né, então foi subindo, 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 chegou no auge aqui em 2020, só que agora já está negativo novamente. Ou seja, o que os analistas estão vendo? Os analistas estão vendo que aquela tendência de crescimento para justificar aqueles múltiplos esticados lá em 2020 e 2021 já não existem mais. E a perspectiva é que o negócio volte àquele patamar horroroso que ele tinha no período pré-pandemia. E isso daqui é uma das razões para o ajuste do valor da ação. O segundo é a posição de caixa da companhia. Olha a posição de caixa da companhia, ela tinha 403 milhões aqui no dia 31 de 12 de 2021, mais 233 aqui, então em torno de uns 636 aqui milhões de dólares. Olha quanto que dá agora em setembro, dia 30 de setembro, 316 mais 161, dá 477, né. Então você tinha aqui 636, 477. Aí você fala assim, ah, mas não teve uma queda tão grande assim, né, Renato? Calma, olha que interessante. A empresa, ela captou dinheiro no mercado, tá? Olha quanto que ela captou dinheiro no mercado. 800 milhões aqui de captação de dezembro até agora. Sem contar que se você der uma olhada aqui, ó, na dívida de longo prazo, a dívida de longo prazo também dobrou, ó. Foi de 3,2 milhões para 6,6 bilhões. 616. Aí você fala assim, bom, mas o que pode ter acontecido? Ó, primeira coisa foi ter pegado essa parte aqui da dívida de curto prazo e ter mandado para longo prazo. Essa foi a primeira coisa. Mas tomou um pouco de dívida também. Vocês estão vendo aqui que a soma não dá 616, ou seja, ela tomou dívida também. Calma que eu vou explicar para vocês porque que ela, além de emitir ações, ainda pegou dívida no mercado. Mas vamos só ver o efeito nas ações. Ó, o efeito nas ações aqui, ó, no Yahoo Finance, tá aqui, ó. Vou pegar aqui o gráfico de 5 anos. As ações no pico chegaram a 337. E vocês viram, né, ó, até começo da pandemia, as ações estavam sendo treinadas a uns 80 dólares. Aí foi disparando esse negócio até chegar aqui em julho de 2021 nos 337. Agora tá sendo treinada a 5,05, melhor do que o 3,95 que foi anunciado na notícia, né. Mas sabe o que é o mais impressionante? Pega essa informação aqui, pessoal. O market cap atual da empresa é de 896, 900 milhões de dólares, perfeito? Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, é, quando a gente pega a demonstração de fluxo de caixa aqui da empresa, a gente percebe que nos primeiros nove meses a empresa queimou operacionalmente 585 milhões de dólares. A operação queima 585. E ela queimou aqui 2 bilhões e meio em atividades de investimento. Aí você fala assim, bom, capex é 451, beleza? De onde que veio o resto? Tá aqui, ó, payment of acquisition. Isso aqui, ó, 2 bilhões e 181. Galera, sabe o que é isso? Em fevereiro deste ano, fevereiro deste ano, tá? Olha o que aconteceu. Carvana Compra Dessa, US Auction, né, que é uma empresa de leilão, por 2,2 bilhões de dólares. E para ela conseguir fazer essa aquisição, ela tomou dívida no mercado e emitiu ações, tá? Ela fez uma aquisição de uma empresa, né, de leilões por 2,2 bilhões, pagou em cash, como a gente viu lá na demonstração de fluxo de caixa. E hoje a empresa como um todo vale 900 milhões. Ela comprou uma empresa de 2,2 bilhões e vale 900. Sensacional, né? Então, isso tudo tá fazendo a empresa ficar sem caixa. Ela tá sem caixa. A operação queima caixa. Ela teve que gastar 2 milhões para honrar essa transação. Pegou dívida pra caramba com EBITDA negativo. O que vocês acham que vai acontecer? Vai quebrar. E aí isso, obviamente, se reflete no valor das ações. Só que como eu falei pra vocês nessa notícia, essa não é a única empresa que teve uma queda abrupta no valor das suas ações. Olha que interessante aqui, ó. As ações da empresa de comunicação por vídeo Zoom, por exemplo, caíram 88% em relação ao pico. No mesmo movimento, as ações de empresas de fitness doméstico Peloton caíram 93% em relação ao pico. Enquanto ações da plataforma de investimento de varejo Robinhood caíram 87%. E o provedor de streaming, o Roku, caiu 89%. Foram aquelas empresas que deram aquela estilingada no meio da pandemia sem muita razão e sem muito fundamento. Então, olha o Zoom aqui, ó. As ações do Zoom, antes da pandemia, estavam sendo tradeadas aí a uns 70 dólares, mais ou menos. Aí, elas chegaram no pico de 478. Um negócio assim absurdo. E agora, voltaram aos patamares pré-pandemia ali em torno de uns 72 dólares. Então, aqui, essa empresa ainda está com um valor relativamente mais razoável em relação ao que tinha pré-pandemia. Só que, obviamente, a operação está bem melhor. Aí, eu já entrei nos financeiros do Zoom. A Zoom até que é uma empresa que vai direitinho. Só que o market cap ainda está bem esticado. A Peloton, eu já falei aqui no BTC Journal, né? O que é a Peloton, né? É aquela empresa que vende bicicleta e esteira ergométrica para você conseguir conectar na internet e fazer as aulas online, né? Então, esse negócio também, ó. Pré-pandemia, as ações aqui estavam em torno de uns 26 dólares. No pico, 151 dólares. E agora, está valendo 11 dólares e 51 abaixo, né? Do período pré-pandemia. E o Roku, que é aquele sistema de streaming, esse aqui também, né? Então, ó, pré-pandemia, aqui, ó, março de 2020. Vamos pegar até um pouco antes. Estava sendo treinado a 113 dólares. Chegou a 459. E agora, está se estabilizando em 51 dólares e 74 centavos. Então, é interessante isso, né? Porque, no meio da pandemia, o mercado, de fato, ele estava escolhendo algumas ações que eles tinham perspectiva aí de setores que iam se beneficiar aí com pandemia, as pessoas em casa. Começaram a comprar muito dinheiro e, como houve muita emissão de dinheiro dos bancos aí, dos governos, de uma forma geral, todo esse dinheiro foi para alguns ativos. E aí, inflaram seus valores. Algumas empresas com um pouco de fundamento ainda conseguem segurar um pouco aí do valuation pré-pandemia. Outras, como a gente está vendo aqui, elas não conseguem nem sustentar o valor que tinham antes, né? Fizeram investimentos incorretos aí no meio da pandemia, achando que o valor do negócio, de fato, era aquele valor esticado ali artificialmente aí pela demanda aí de mercado. Agora, estão precisando fazer alguns ajustes operacionais. Vamos ver o que vai acontecer, mas tem diversos casos nesse sentido, tá? Se você gostou dessa análise aqui, ó, está surgindo mais algumas aqui, opa, aqui, está surgindo mais algumas aqui, BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.